Olá, chamo-me Sérgio Duarte e sou o professor de trombone do Conservatório de Música de Santarém. Hoje vou-vos apresentar o trombone, que é este instrumento aqui. É um instrumento sopro e da família dos metais. Porquê? Porque é feito todo dele feito de metal. E é dividido por três partes. Temos o bocal, que é onde nós superamos. Faz este som. Depois encaixa-se aqui na parte da vara, que é toda esta parte, onde nós tocamos as notas. Depois o ar vem por aqui e sai pela campana, que é onde amplifico o som. Estas três partes. Bocal, vara, campana. Este é o meu trombone, mas existem outros modelos, quando se começa a estudar trombone. Vocês até podem escolher a cor e tudo. Há muitos modelos. Querem ver? No trombone podemos tocar qualquer tipo de música. E até imitar vários tipos de sons. Querem ver? Tente-se, tente-se, tente-se. Fiquem em casa, fiquem em casa. Lá, minhas leiras. Por fim, vou tocar uma música que passa na rádio e que todos vocês conhecem. Espero que tenham gostado, portanto, já sabem, inscrevam-se no trombone e venham ter comigo para vos ensinar. Até breve. Até breve.